Aqui também tem casa de aluguel, né, Antônio? Sim, eu estou numa delas. Ah, tá. Eu estou de uma delas que, por acaso, é conhecida minha lá de Assis. É, eu estou em uma de uns amigos também. De São Paulo, eles são de São Paulo, é. Nossa, quanto mais a gente anda, quanto mais a gente afunda por aqui. Você vai ficar e não vai conseguir ver tudo que tem que ver. Não, sim, eu falei que eu tinha que ficar um mês aqui. É muita coisa. É, por isso que eu aproveito o tempo que eu tenho. Já começou a aparecer, está lá na pedra? Não, ainda não. Olha lá o buraco. Bom dia, bom dia. Nossa, gente. Olha isso aqui. Aqui para cima tem muito mais ainda. Caranguejo, isso aqui o povo come, né? Esse daqui é preservado. Judiação, gente. Esse é o Guayamum, né? Guayamum. Nossa, que lindo. Ele está se escondendo da gente, eu acho. É, assim. Porque nós somos predadores, né? Sim. E eles têm medo da gente. É que o rapaz passou agora, aqui todas as vezes planta, mas aqui se você olhar... Tem na beirada. Um monte. É que... E você está hospedado sozinho? Aqui está com a família? Não, está minha esposa, minha filha e minha irmã. Ah, eles estão ainda descansando. É, aqui chegamos agora. Ah, tá. Vamos chegar. É, eu cheguei ontem, na hora do almoço. Na hora do almoço, né? Bom dia. Bom dia. Bom dia. Aqui o rapaz passou e todo mundo entrava nos buracos. Você passou, você já viu um... Acho que é melhor a gente ir quietinho, então, né? Os buracos estão tudo deles. Olha lá. Nossa, como eles fazem buracão. Olha aqui, ó. Ai, meu Deus. Nossa, ele é branco. É azul. Gente, olha o tamanho. Ele está escondendo de mim. E ele tem... Capaz que ele pinça a gente se a gente tentar pegar, né? A clareia, só filma ali dentro e você vai ver o movimento deles. É que agora esconderam. Ah, eu já estou vendo um lá, ó. Aqui é um monte. É que eles são a maiorista, né? Aqui tem mais, né? Eles eram para estar acostumados, né? Com jantarado. Eles acostumam, mas mesmo assim, né? Tem que vai confiar no ser humano, né? Nem a gente confia, né? Não, é. Olha lá, lá quanto? Aqui, o piquititico, bebê. Olha lá no barranco, lá quanto? Um lá, outro lá em cima. Ah, deixa eu ver. Aqui embaixo. Ah, eles escondem. Eles escondem quando a gente chega até. Olha o tamanho daquele lá, ó. Nossa, ele parece uma raiz. É, bem histórico, né? É que lá é um caranguejo-sauro. É, aonde morreu um aqui, ó. Gente, isso aqui é uma cobra? Não é, eu pensei que era também, mas não é. Igual assim. Olha lá, um morreu ali. Ai, tadinho. Deixou as peles dele ali. É, acho que já deu a idade, né? Porque é bem grande, né? É. Em todo lugar que você andar, você vai vendo. Nossa, que incrível, gente. Tem os buracos deles. E segue para o caminho que eu vou e encontro o bicho, Antônio. Olha, esse daqui ele fica sempre onde tem essas aguinhas. Se você encontrar aí por dentro da matinha, ele tem. Eles gostam desses lugares meio pantanosos, né? Uhum. O que será que eles comem? Eles comem se você jogar fruta, legumes, qualquer coisa desse tipo. São vegetarianos, então? Mas também comem bicho. Bicho, se você jogar carne. Ah, então não são vegetariano. Mas a dieta deles maior é essa. Frutas e legumes. Nossa, que incrível, agradecida, viu? É que você já está filmando a natureza, né? Então... Ele é azul. Ai! Ele não tinha visto você. Não, não. É. Eu assustei ele também. Que beleza, gente. Um monte, né? Um monte mesmo. Tem que vir em silêncio, quietinho, cedinho, né? Tem cedo, tá? Eles estão tudo para fora. É. Depois eles ficam mais perto do buraco. Olha que beleza, chuchu. Aqui. Ah, que pena. Eles têm medo da gente. Agora, por isso, deve ser o povo que joga para eles também. É, certeza. Ah, é por isso que eu não vi um ando por aqui. Não, é só aqui que eles têm. Para lá você vai achar só do cirinho, né? Aham. Tem muita tartaruga aqui. Acho que é capaz de você ver alguma. E aí fica na onde? No mar? No mar. Ela fica perto da pedra. Aí, vai devagarzinho que você vai ver o monte ali, ó. Eles ficam bem na barranca aí do rio aqui, ó. Perto das suas pedras aí, ó. Se chegar bem quentinho, às vezes você pega alguém. Assustado. Bom dia. Os apartamentos dele. É, os apartamentos. Isso é de HU. Que demais. Agora, daqui para lá, já está chegando mais perto da areia. Olha aqui o buraco. Gente, que cor mais linda que eles têm, né? Ele é azul. Eu amo coisa azul. Aí, outro aqui no buraco. Aí, entrou. É um bebê. Eles vão cavando o buraco para ele ficar. Não, não. Você vai olhando tudo, barranqueando para lá. Debaixo de um mura lá, outro lá. Tem um monte. É verdade. Eles aproveitam essas frestas para entrar. Ah, incrível, Antônio. Agradecida, viu? Por me mostrar essas maravilhas. É, porque se não fosse você, eu não ia encontrar eles. Não, é que eles só ficam aqui. Agora, se você quiser ver bem, bem cedinho. Bem cedinho, né? Bem cedinho, porque eles estão tudo para fora. Então, o horário deles se alimentar. De eles se comerem, é. Agora, eles estão mais cegados. Então, o que acontece? Ele fica mais próximo do buraco. Então, ele já escondeu no buraco muito rápido. Ah, mas já vi. Nossa, já fiquei muito feliz. Ainda mais. Então, lá na Praia do Cedro, da última vez que eu fui, tinha bastante tartaruga. Você viu? Aqui, olha. Outro bichinho que você filmou. Qual que é esse? Taturana. Ah, isso aqui eu tenho um monte lá em casa. Nossa Senhora. Isso queima. Ixi. Dá até febre. Dá. Tem algumas que dão, nossa, febre e fica 24 horas. É igual escorpião. É. Igualzinho lá em casa. Tem bastante escorpião. Cobra tem nas trilhas, você dá? Falaram que tem, mas eu nunca vi. É, né? E dá pra ir descalço, né? Ah, dá. Só olhando, né? Presta atenção. Ah, sim. Porque sempre tem. É. Tem muita cobra aqui, Marcelo? Essas trilhas. Desaparece alguma. É. Qual espécie? Caraná. Ixi, não precisa ser outra. Nossa Senhora. Só essa aí já tá bom. Mas elas correm da gente também, né? Quando ela ouve. A periga é pisar em cima. Tem que olhar onde anda, né? Na folha, assim, né? Sim. Vou pisar perto dela. É. É. É difícil, né? Se pisar em cima. Acordou aquele dia com muito azar. Ah, não, não. Isso nem chega perto de mim. Gente, então, bom dia pra todos. Depois do cedro, qual que é? Fortaleza. Aí é mais longe. Tem deserta e cedro que é praticamente... Ah, é. A deserta é uma pedra que separa. Então eu vou fazer cinco. Você vai. Se você chegar agora, você vai descer, você vai descer na deserta. Você atravessa uma rocha, daí já é o cedro. Tá, o cedro é a quinta. É. É, duas vai ficar pra uma outra vida. É, uma é a quinta. Ah, você vai fazer as duas juntas. Ah, sim. As duas agora, mas não são sete. Que é a sétima, né? É, só que já é movimentada. Ah, não, não gosto. Bom, gente, se eu não voltar, você manda alguém atrás de mim, se eu não voltar dentro de duas horas. Aí eu pensei, não, é. Aí aconteceu alguma coisa. Bom dia. Agradecida, viu? De nada. Tchau, Mirto. Gente, quanta gente gentil. Belezinha. Bom, agora eu vou encarar essa montanha aí, ó. Subiu o morrinho. Vamos ver se vai ser igual das... Ou das... Das montanhas lá de casa. Segundona, braba. Oi? Segundona, braba. Tá plantando grama? Não, tô levando, carregando só. Tá carregando? Ah. É, você mora aqui? Moro. Aqui mesmo, nessa praia? Na praia mesmo. É. Parabéns. Lugar muito lindo. Obrigado. Bom trabalho pra você. Obrigado. Moro lá de lá da praia. Do lado de cá? Do lado de lá. Ah, do lado... Na outra. Do lado de lá. E esse doguinho é seu? Na outra não. Nessa praia mesmo, mãe. É meu. É meu. Olha o urubu. Ai, como eu amo urubu. Olha que lindo. Olha. Ele fica passeando aqui na praia. Nessa praia mesmo, mas do outro lado. Não. Ah, é. Nessa praia. Lá é essa entrada, ó. Ah, tá. Onde tá aquela laranja lá? É. Tá. Como é que chama o doguinho? Nina. Nina. Oi, Nina. Você é muito linda, Nina. Eu tenho três. Três cachorros. Não. Bares, trilhas, onde quer que você queira ir, é pra lá. Tá bom. Então, vamos pra lá. Bom dia. Como é seu nome? Anderson. Anderson. Bom dia, Anderson. Prazer em conhecê-lo. Prazer em conhecê-lo. Ah, relaxa. A minha também tá. A trilha é aqui? A trilha é aqui mesmo. Ah, é aí. Nossa, eu querendo invadir a casa do homem. É aqui onde tá a Nina. É. Tchau, Nina. Vamos lá, gente. Pra Praia do Cedro. Vou pegar essa trilha, bem fechadinha. Com licença, todos os seres que rastejam sobre Gaia. Dê passagem pra mim, São Bento, Água Benta, Jesus Cristo no altar. Tira os bichos peçonhentos do caminho. Deixe-me passar. A subida já começou. Que bonitinho, gente. Bem fechada mesmo. E bem alta. Belezinha. As pessoas do caminho. Belezinha. Belezinha. Estou ouvindo som de cachoeira de novo. Olha o morrinho. 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 e fica lá. Olha o morrinho. quando a morrinho. olha o 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 morrinho. e o morrinho. olha o morrinho. olha o morrinho. olha o morrinho. olha o morrinho. e se eu estou aqui. olha o morrinho. olha o morrinho. olha o morrinho. olha o morrinho. o morrinho. olha o morrinho. olha o morrinho. é o morrinho. o morrinho. é 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 o morrinho. o morrinho. é o morrinho. 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 independente. se tem sol. se tem nuvem. independente de tudo. nossa olha ali gente. que delícia. um chuveiro de água doce. praia do cedro. estou na praia do cedro. a penúltima praia. da trilha das sete praias. olha lá. tem uma plaquinha ali. falando pra eu voltar de barco. eu não. sou besta. perder essa trilha. vou andar mais um pouquinho. até essas pedras. gente. acho que vou ter que fazer. duas partes. esse vídeo aqui. porque senão vai ficar muito longo. porque é muita coisa. pra ser mostrada né. vamos ver o que tem. por trás dessas pedras. eu sou curiosa. eu gosto de ver tudo. eu sou curiosa. e gosto de aproveitar. as oportunidades. da vida. mesmo com. alguns obstáculos. igual aqui ó. um. e agora. ah é outra praia lá. com pedras. o mar azul. azul. ai gente. que coisa mais linda. eu acho que agora. eu vou banhar meu corpo. um. 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 hum. uh. um. 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 Vamos lá. 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 Aqui é a parte mais pesada da penilha. Onde? Até Fortaleza. Então, eu vim aqui, para chegar aqui, é um pouco alto, tem umas montanhas. Tem, tem, puxadinho, viu? É tranquilo, é tranquilo. Eu estou acostumado com montanhas, mas é tranquilo. Eu gosto demais. Eu gosto demais. Eu sou da roça, né? Dá para ver pelo sotaque, não dá? É, caipira. É, caipira. É, caipira. Você é da roça também? Eu lembro o berlânio, mas é da roçona. É? O berlânio já é? O berlânio é triângulo. Triângulo mesmo. Não, então, mas sozinho. Ah, não, sozinho não dá. É. Eu vou te empurrar e sair o vídeo, né? Não, pode ficar. O máximo que você conseguir. Tá. Eu acho que não, só fica equilibrada. É? Eu não desequilibro, não. Se for bater, você me avisa. Tá. Para eu desviar. Uhul. Uhul. Ai, que incrível. Que delícia. Uau, uau. Meu Deus, agradecida. Meu Deus, que benção. Que segunda hora deliciosa, né? Nossa, gente, eu tenho um balanço nas montanhas. Tem? Tenho. Viu, incrível, mesmo? É, por isso que eu queria balançar aqui. Que delícia. Porque lá eu balanço, eu vejo a montanha. E aqui eu tô vendo o mar. Que incrível. O mar na minha frente. Olha, ele virou. Gente, acerta aí. Vou só sentir ele agora. É. Isso aqui é o balanço, você também. Ai, eu vou querer. Que incrível. Vale a pena, é incrível. Como é que você chama? Elias. Elias. Prazer. Prazer, Luz. Prazer, Luz. Fez luz o nome, Luz. Hã? Fez luz o nome. É. Agradecida. O Batuba é uma delícia, né? Nossa, é demais. Batuba te abraça. Eu ganhei uma casa de uns amigos meus. Mesmo? É, que moram aqui. E eles não estão aí. Eles falam, vai lá, fica lá descansando uma semana. Eu trabalho muito, sabe, Elias? Aham. Eu tenho uma casinha no Airbnb. Então, eu recebo hóspedes. Eu tenho muitos bichos que eu cuido, os meus, da rua. Aham. Então, eu tenho voluntários. Que legal. Então, quer dizer, eu nunca tenho um tempinho pra mim. Só pra você. E agora eu tô aqui, só comigo mesmo. Eu vi ali no mato pensando isso aqui. Sai pelos poros e te recarrega, né? É, eu tô encantada. Tô encantada. Parece que... É uma recarga no espírito, na alma. É merecimento, né? É, muito. É. É incrível demais. Ah, incrível. Essas praias viges, assim, né? Sim, sim. Nossa, incrível. Sem cidade, sem barulho. Aqui é praia deserta. Eu vi sozinha a trilha, 40 minutos. Porque a trilha é bem fechada. Sim. Mas a gente nunca ouvi falar nada de uma tuba, né? Não, eu também não. Nunca ouvi falar nada? Não, eu também não. Foi jararaca no caminho. É. É. Eu pensei em cobra também. Porque assim, a gente pensa assim, como a gente gosta de roça, eu também soube. Você escuta, fala, pô, que cobra mordeu um animal, né? É. Porque só passa, né? É. E o humano tem maria de mexer também, né? Sim, sim, é. E elas têm medo da gente. É, quando tem muita folha, eu passo mais rápido. É, é. Quando tem pulável, eu pulo mais rápido. Ah, eu faço uma oração também, hein? É, eu também oro. Também peço a Deus que protege aí, abençou o caminho. É, bem isso mesmo. É. E que delícia. Amém. Que bom, não tem nada esperando a gente. O tempo abriu, né? A gente não tem nenhum compromisso. Ah, que delícia. O tempo abriu, o tempo abriu. Que delícia. Que demais. Nossa. Que demais. Olha que ambiente. Quer balançar? Pode, pode aproveitar aí, não é o tempo. Não, vem aqui, eu balanço você. Porque, ou, eu até apentei balançar na árvore, mas acabei machucando a perna, ó. Ah. Dei uma ralada. Uma ralada. Mas eu também consegui, eu falei que caso não encontre ninguém, eu vou conseguir. Ninguém apareça? Quer colocar no meu? Ah, pode, posso? Pode. Eu acho que eu vou pôr nesse ano aqui, né? É difícil você não estabilizar bem. Você achar um lugar. Põe aqui, ó. Aí fica melhor pra você. Eu, pelo menos, três meses. Eu, pelo menos, três meses. É uma criança ainda. É muito show, muito show. Eu quero ir pra Patagônia, Andes, ou fazer... Nossa, o meu sonho é ver a Aurora Boreal. Eu vou fazer Missa, Suécia, Nueva. Eu sou encantado. Lá é totalmente diferente da nossa realidade, né? Nada a ver. Eu entrei nesse mar e fiquei um pouquinho com medo, porque eu não sei nadar, né? E eu falei, eu tô sozinha. Se eu não me afogar, ninguém vai me salvar. Mas foi tão tranquilo. Parecia que eu tava ali sendo apoiada por um monte de seres que eu não enxergo. É incrível, né? É demais, é demais. E olha que coisa mais gostosa do mundo. E essa água daqui da mina, água doce, ela tá geladinha. Tá delícia. Tá. Tá muito boa. Prefiri ele torto, tá bom. Tá bom. Então vai. Eu também não me encorte, porque eu já for. Enquanto você arruma aí, eu vou ficar sentada aqui. Que delícia. Eu falei, a segunda hora eu não vou encontrar ninguém, ninguém. Eu imaginei que eu também não fosse encontrar. É, mas sempre tem alguém fazendo a mesma coisa que a gente, né? Sempre, sempre tem. Pode vir, então, ali. Mandou? Vamos lá que eu vou encurrar você agora. A troida é glossa, ela deu. Ela tá vendo o pontinho e não dá pra balançar. A gente precisa de alguém. E aí que eu vou encurrar mais. Não é demais que eu vou lançar. Tem esse narzão aí, olhando pra ele. Muito bom, Lúcia. Aproveita. Se cair, vai cair na areia, né? Acho que ela deu uma mexida só. Ai, que delícia, gente. Tem balanço. Ela faltou uma corda pra pular a água. É verdade. Não, ela tá tranquila. Ela é bem grossa. Vai, Lívia. Sabe? Aqui, ó, porque eu não sei. Pode entrar. Tem tartaruga aqui, Lívia. É? Sim. Eu vou pular um monte de caranguejo. Dá demais. Ela tá quente. Aquela tá gelada, mas ela tá quente. Lívia, eu não vou confiar. V vår. Praia, Lívia. Ai... Então, por aí, eu vou confiar. Eu vou... Olá, gente. Olá, gente. Gente, eu tô sem internet, então não tô podendo colocar nenhuma música, nem do YouTube, porque não tá entrando. Então, eu vou ficar dançando aí, sem música mesmo. Vocês imaginem uma música, coloquem na cabeça e dansem comigo. Provavelmente também os vídeos só irão depois que eu for embora, porque parece que a internet não quer funcionar comigo. Então, eu vou deixar uma coleção de vídeos salvos e vocês vão ter um monte de conteúdo. Confesso que tô com saudade dos comentários de vocês. Aqui tá tudo lindo, maravilhoso, tá uma paz, uma plenitude, muito calmo. Eu sinto a presença de seres a todo momento e ouço a presença deles também. E sinto vocês aqui comigo. Cada vídeo que eu vou postando, que eu vou editando, eu vou pensando em vocês e no amor que nos une. Eu tenho certeza que tudo está bem do jeito que tá. Eu garrei um livro aqui, não consigo sortar. Tá sensacional, né? Tá sensacional. Você sabe não, não consigo fazer foto. Tá sensacional, né? Obrigado.